É tudo nosso! E o Flamengo Cruz de Magureira! Porto Amiga Soi Branco! Ah, mas diga o Portilão! Índio é de Minamar, Índio tem alma guerreira Hoje é o anjo de ar, é magureira Borraga na floresta, salve o samba, salve ela Índio é dono desse chão, Índio é filho da Portila Índio é de Minamar, Índio tem alma guerreira Hoje é o anjo de ar, é magureira Borraga na floresta, salve o samba, salve ela Índio é dono desse chão, Índio é filho da Portila Lame aos céus, a chama da maldade atangou Em multilúvio eu te rebanhou Cavando as mazelas com perdão E na escuridão, já não desiste a ira de modão Por perto da vida, amor, por amanhã Ir em magia, já pode ser feliz, transforma-nos A alegria de poder mudar o rumo Aguana tem as chaves do futuro Pra nossa tribo lutar e cantar Aue, aue, a voz da barra do Teu Tearo Se faz a barra é resistência O infernato é frente a essência A Aue, 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 a voz da barra do Teu Tearo Se faz a barra é resistência O infernato é frente a essência A proteger, gali ou cá É uma maloca, na beira da rede Aue, aue, pra festejar O infernato é fortuna A carnavia é parede Índio pede paz, mas é de guerra Nossa vez em partido Ou facção Não vem me escorrer de rua A capitão Quando a vida nos ensina Não devemos mais errar Moeira de morão Abre e a respeitar A natureza O vento e o vento O imenso azul do céu Nunca mais escurecer O imenso azul do céu Nunca mais escurecer Vídeo é o Minambá Vídeo tem uma guerreira Hoje o meu anjo que é É uma mureira Forra de arra floresta Salve o samba, salve ela Certo nesse chão Vídeo é filho da cordela Vídeo é o Minambá Vídeo tem uma guerreira Hoje o meu anjo que é É uma mureira Forra de arra floresta Salve o samba, salve ela Certo nesse chão Vídeo é filho da cordelada Vídeo é o Minambá Vídeo é o Minambá A chama da terra Alta de amador Vídeo de luta Vídeo é o Minambá Agora as mazelas Não pegam Vídeo é o Minambá Vídeo é o Minambá Vídeo é o Minambá Vídeo é o Minambá Sobente a vida Todo amanhã Vídeo é o Minambá Já pode ser feliz Transforma-nos na alegria de poder mudar o mundo Maraguana tem a chave no futuro Pra mim sempre muda e cantar Aue, aue, a voz amada do que o que arou Se faz a barra é resistência O enterrado é pra gestência Aue, aue, a voz amada do que o que arou Se faz a barra é resistência O enterrado é pra gestência Ao proteger o cara e cantar Eu amo a moda, a beira da rede Alguém pra festejar, purificar Fortuna, mas a viagem é Índio pede paz, mas é de guerra Pra saber esse motivo Com tradição, não tem bicho que se pula A gratidão, quando a vida nos ensina Não devemos mais errar Com a ilha de orar Aprende a respeitar A natureza O bem viver Pro imenso azul do céu Nunca mais escurecer Pro imenso azul do céu Nunca mais escurecer Só queятно, Panther Egypt em última hora Nateja O Itus Mil se Mil se raising grilling Perc Alisson Rosário Largalha Margar Maria 's Mil se Voil Mil Margar Margar Salve o jogo, cruz e madureira! É tudo isso!